Ainda vale a pena fazer um empréstimo como esse? Ele ainda é bom? As taxas estão caras, aumentadas? Enfim, eu vou responder tudo na prática pra vocês. Como fazer um empréstimo com garantia de imóvel em 2023? Fala turminha, como vocês estão nesse ano de 2023? Então, primeiro de tudo, neste vídeo, dar um feliz ano novo pra vocês, que seja um ano maravilhoso de muitas conquistas, repleto de coisas boas. E estamos começando, estamos morrendo de saudade, eu, Alan, aqui, primeiro vídeo do ano. E, como todo mundo bem sabe, aqui na Seja Best, a gente não só produz com muito amor e carinho conteúdos do mercado de crédito, mercado imobiliário, mas também trabalhamos com crédito imobiliário, somos uma das principais fintechs deste mercado. Então, vamos começar pelo nosso principal produto, que é o empréstimo com garantia de imóvel, atualizando, trazendo um vídeo super top. Mas por que um vídeo super top? O momento atual mudou, mudou o governo, notícia pra caramba, será que o Brasil vai se acabar em nada? Ou será que vai dar certo? O que vai acontecer? Selic aumentou ano passado, o mercado de investimento mudou, Gaspar? Não sei pra que lado é a porta. Que cenário a gente deve esperar pra 2023? Ainda vale a pena fazer um empréstimo como esse? Ele ainda é bom? As taxas estão caras, aumentaram? Enfim, eu vou responder tudo na prática pra vocês. E, obviamente, pra quem tá chegando pela primeira vez, não me conhece, muito prazer. Eu sou o Gaspar, aqui da Seja Best. Sejam bem-vindos a esse canal maravilhoso. Então, se você quer, esse ano, saber tudo sobre crédito, ou se você já tem um financiamento, um empréstimo com garantia, quer ter dicas, quer saber como pagar mais rápido, como quem vai contratar não cair numa rascada, quer ter dica, quer ter tudo, já se inscreve aqui, é só apertar o botãozinho aí, deixa seu like pra gente, pra esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis. E pra todo mundo que acompanha a gente, muito obrigado pela audiência no ano passado, foi recorde de audiência, e esse ano a gente vai bombar de fazer conteúdo. Então, se inscreve aí, você vai ficar bem informado. Então, venha comigo pra mais um vídeo. Bom, galerinha, e aí? Seguindo a pauta aqui, primeiro de tudo, antes de falar sobre o produto, comparar em relação a outros produtos, vou fazer esse comparativo, fazer simulação e etc. Cenário econômico, Gaspar, tá caro fazer um empréstimo com garantia de imóvel? Como que tá isso de fato? Bom, turminha, eu não vou dizer que eu sou um defensor, eu sempre gosto de trazer dados, né? Não adianta a gente falar o que a gente acha. E sim, eu gosto de trazer dados concisos sobre o mercado. E quando a gente quer analisar um produto, obviamente a gente tem que olhar o quê? Taxa de juros versus indexadores. Quando esse produto é pós-fixado, né? Mais alguma coisa. Nesse produto, essa modalidade, né? A maior venda de produtos de crédito com crédito de imóvel é de fato pós-fixado. Uma taxa mais atrelada a um indexador. E já vou explicar isso pra vocês. E também a gente tem cenários pré-fixados. Mas e aí, Gaspar? Cenário atual, né? O que a gente deve esperar? Bom, de fato, né, galera? Ano passado, a gente já teve a rampada aí da Selic. Então, quando a gente fala de cenário econômico, pra mercado de crédito, tem que olhar a Selic. Porque a Selic é a taxa básica da economia e ela rege mais ou menos como que vão estar as taxas. Como que vai estar o cenário de taxa? Vai estar mais caro? Vai estar mais barato? Inclusive, o governo, muitas vezes, quando você tem uma economia desacelerada, né? Eles acabam baixando a Selic pro dinheiro ficar mais barato. Ou seja, o custo do dinheiro baratear. Você tem mais crédito, fomenta mais economia. As coisas andam. Na mesma forma, né? O antídoto pra esse remédio, muitas vezes, como a gente teve, né? Quando o governo teve em 2021 a mínima história que a gente teve no governo passado, a mínima de toda a história da Selic, que foi 2%, né? Alavancou muito, veio pandemia, veio tudo inflação. Então, aumento de custo do dinheiro, aumento a Selic, pra dar uma freada na economia, pra diminuir o consumo e diminuir os preços. Isso é a dinâmica de mercado. Mas, ano passado, a gente veio justamente já galopando e fechou em 13,75, que é a Selic atual. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês sobre o mercado de crédito em geral. Não tô falando só de imobiliário, galera. Dica minha aqui. Ficou caro fazer um empréstimo? Ah, financiamento aumentou, empréstimo aumentou. Sim, aumentou. Mas, aquilo que eu falo, não é que aumentou. A gente voltou pra realidade Brasil, galera. E, uma defesa aqui, em relação ao mercado de crédito, é que a Selic, de 2 pra quase 14, aumentou 7 vezes. Porém, as taxas de juros não aumentaram 7 vezes. Vou dar um exemplo básico pra vocês, já antecipando uma situação de produto, tá? Quando a gente fala que um empréstimo garantido de imóvel tem uma média de taxa de 1%, a gente performou, na época da Selic mínima, quando estávamos em 2%, uma média de taxa era 0,75 ou a 0,85% ao mês, mais alguma coisa. Exemplo, mais IPCA, que é a inflação, ou mais CDI, que é o variável aí, além da taxa. E trabalhávamos taxas fixas, pré-fixadas, sem correção nenhuma, que é o mais indicado, inclusive, é um produto mais seguro. Taxa média de 1 a 1,15, 1,20% ao mês. Se a gente seguisse essa ordem de custo do dinheiro, teria que ter, né, teria que ter um empréstimo garantido de imóvel já 4, 5% e 6% taxa fixa, 7%. Mas não é verdade. A gente teve um incremento médio de 30% nas taxas, ou seja, uma média de taxa vai estar em 0,99 até 1,20% no produto de IPCA, e a taxa fixa, por exemplo, 1,5%, tá? Mas sem mais delongas, falando de momento econômico, galera, o que a gente deve esperar pela frente, né, é, de fato, a gente vai ter um outro vídeo, então, por isso que eu falei, fiquem no canal aí, que a gente vai sempre trazer vídeos atualizados, inclusive esse é um vídeo que a gente está regravando, né, para esse ano, para a gente falar de projeções econômicas. Mas a projeção, já dando um spoiler para vocês, é o quê? Que a gente permaneça com a Selic como está, né, de 3,75%, essas são as médias, e a meta de inflação para o produto que é pós-fixado está na casa também ali entre 5% a 7%, podendo ter algumas variações, tá? Então, não está sendo reajustado, a gente está vivendo um momento conturbado. Porém, eu tenho um remedinho, por isso que eu falei, a dica de ouro no final do vídeo, para você que pensa, ou vai precisar contratar um produto como esse, ou contratou com IPCA, não está satisfeito e pode trocar de produto, então fica até o final. Mas o momento econômico que a gente espera é basicamente isso. E falando nisso, o que significa? Taxa de juros de agora, provavelmente até metade do ano, final do ano, vai estar as mesmas. Então, o momento econômico é isso. Agora, vamos entender um pouco mais de produto. Bom, turminha, e agora que a gente já entendeu aulinha básica de economia, o que é este produto? Gaspar, o que é o empréstimo garantia de imóvel? O famoso home equity? Capital de gírio com garantia imobiliária? Empréstimo pessoal com garantia imobiliária? Enfim. Refinanciamento imobiliário? Nomes inventam vários. Mas o produto é um só. Basicamente, é quando você tem um imóvel, uma garantia imobiliária, uma casa, um apartamento, uma sala, um galpão, um prédio comercial, não importa. E você vai dar em garantia para uma instituição financeira, em contrapartida de um empréstimo. Justamente por você dar esta garantia para a instituição, você vai acessar a menor taxa entre todos os empréstimos. Por quê? Nenhuma garantia é mais sólida do que um imóvel. Vamos lá. Brasil. Carro, galera, desmonta, esconde, leva para outro país. Brasileiro é artista, né? Sem garantia, não tem nada. Você tem que confiar que a pessoa vai te pagar. Então, justamente, esse empréstimo, por ter a garantia mais sólida possível, você tem acesso às menores taxas. Segundo, você tem o maior prazo de pagamento. Esse tipo de produto, você tem lá até 20 anos para pagar. Depois eu vou dar alguns detalhes sobre tabelas, etc., fazendo simulação para vocês. Outra característica é a alavancagem financeira, né? Você tem até 60% do valor do imóvel de alavancagem. Ou seja, se você tem um imóvel de 1 milhão, você pode pegar até 600 mil. Sabemos que 600 mil reais, 300 mil reais, 100 mil reais, sem garantia, é quase impossível você tomar de um banco. Então, você consegue justamente por ter esse tipo de produto. E aí, ah, mas Gaspar, como é que eu vou pagar 600 mil de empréstimo? Esse produto, justamente por ter um prazo de 20 anos para pagamento, por ter uma garantia diferente de produto sem garantia, a parcela geralmente cabe no bolso comparado a outras modalidades. Então, um conceito básico do produto é esse. Agora, comparando com outras modalidades de empréstimos, eu vou fazer algo aqui, mais no, vou falar assim, né? Papel de pão aqui, para a gente não alongar tanto. Mas é muito interessante a gente comparar com os principais empréstimos que os brasileiros contratam. Primeiro de todos, empréstimo pessoal, por exemplo, de 7% a 15% ao mês, podendo ser mais, né? Prazo de pagamento, vai variar da instituição, pode ser de 12 a no máximo 24 meses. Em alguns casos, para um bom cliente 36%, prazo de pagamento curto, taxa alta, ou seja, parcela exorbitante. Segundo, cheque especial, que é aquele limite na conta para cobrir cartão, cobrir isso, cobrir aquilo. De 12 a 20% ao mês, né? Essa taxa. É fora os encargos, ou seja, caríssimo, e pode virar uma bola de neve caso você não pague, né? Juro composto. Terceiro produto, o próprio cartão de crédito. Ah, mas o cartão, se eu pago em dia, eu, obviamente, não tenho, obviamente, juros. Sim, mas as pessoas acabam usando cartão de crédito, muitas vezes como empréstimo, não pagam, pagam o mínimo, entram no rotativo, tem que parcelar 200 a 500% ao ano, dependendo da instituição financeira num acumulado, né? Outra modalidade, vou comprar um equipamento, vou comprar um veículo, um automóvel, né? Hoje também as taxas estão muito mais elevadas que o empréstimo com garantia de imóvel. Por exemplo, um veículo hoje, pelo que a gente tem visto, automóveis usados, né? Uma média aí, se for boa taxa, 1.8, você pode cair até 2.5% ao mês, com prazo entre 48 e 60 meses para pagar, ou seja, você começa a olhar todas as modalidades de empréstimo, acabam sendo muito mais caras, sem contar também modalidades para a pessoa jurídica, que é o crédito do aval, capital de giro sem garantia, ou seja, todas as modalidades acabam sendo mais caras do que empréstimo com garantia de imóvel, por uma razão lógica, né? Nada é mais seguro que o imóvel, e a legislação, a origem do recurso desse tipo de produto, que é o empréstimo com garantia de imóvel, são muito mais baratas do que essas demais modalidades. Bom, turminha, é agora que a gente já fez um atualizado de cenário econômico, falamos um pouco do produto, comparamos, também é um pouco entre modalidades, vamos falar agora um pouquinho mais na prática, inclusive vou fazer uma simulação, por isso que eu trouxe vocês, para vocês entenderem as opções que esse produto tem, falar de tabelas, tipos de tabela de contratação, vou explicar para vocês, e olhar na prática uma simulação, como que funciona de fato para visualizar os valores. Um detalhe muito importante, vocês entenderem sobre a modalidade, é que esse tipo de produto, agora vamos trazer as características mais marcantes, então olhando para a simulação. Eu fiz, na verdade, aqui, estou dentro do sistema aqui da SejaBest, onde a gente acaba fazendo algumas simulações, e a primeira de todas as simulações que eu fiz, foi uma simulação de um produto pós-fixado, tá? O que significa um produto pós-fixado? É a taxa mensal, mais a variação de IPCA, a gente também, aqui na SejaBest, o próprio mercado, entrega opções, inclusive, com variação, por exemplo, do CDI, então não importa qual é o indexador no primeiro momento, importa você entender que quando você tem um produto pós-fixado, você vai ter um indexador, depois você entende o indexador, olha o histórico, a gente faz muito isso aqui na SejaBest. Mas o detalhe legal que eu quero trazer para vocês é que, nesse produto, como vocês vão observar, eu fiz uma simulação para um imóvel de 600 mil, pegando 300 mil reais, né? Então a gente fala aqui de LTV, a gente chama isso no mercado, é o percentual máximo que você pode financiar. Nesse produto, você tem até 60% de limite, aqui eu fiz com 50% para ser mais confortável, porque o imóvel pode ter uma diferença de avaliação e você tem alguns custos nesse tipo de produto. Como vocês podem ver, aqui eu fiz, né? 300 mil, que de fato é uma média do que o mercado contrata, dentro desse samodalho desse produto, mas um detalhe muito legal sobre esse produto, ele pode ser contratado a partir de 50 mil reais até 5 milhões de reais, também pode ser mais, mas essa é a média de um teto entre as instituições acabam trabalhando, tá? Falando em ticket médio, também o que é importante vocês saberem deste produto, você pode contratar ele tanto na pessoa física, quanto na pessoa jurídica, tá? E para que as pessoas usam esse recurso? Para a troca de dívidas, como vocês viram, né? Às vezes a pessoa está lá alavancada em produtos mais caros e aí acaba tomando este empréstimo e quitando tudo. É o próximo vídeo, inclusive, que nós vamos soltar no canal, a gente vai falar sobre finanças, como você equilibrar suas finanças em 2023, dando dicas de como quitar, então esse produto acaba ajudando muito as pessoas em relação a isso. Segundo, em relação a prazos, vocês vão perceber que eu fiz em 20 anos, como eu já tinha falado, que é o prazo máximo para esse produto e depois você vai ter opções de tabelas, né? Você tem tabela price e tabela saque, que também temos um vídeo, não vou entrar hoje nisso, mas eu vou falar por cima o que é cada uma e fica um convite para vocês acessarem um vídeo que a gente explica a diferença entre tabelas, o que vale mais a pena amortizar e etc, tá? Em relação a despesas, quais são os custos que você tem para estruturar um processo como esse? Você vai ter o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, nesse tipo de produto é 3.38 sobre o crédito, tá? Mais as tarifas bancárias, que em uma média hoje de mercado vai ser 4 mil reais, por exemplo, independente do valor e alguns bancos vão te cobrar um percentual. Exemplo, 3% sobre o crédito, 4% sobre o crédito. Todas essas despesas são inclusas dentro do processo, você não paga nada para ninguém, antecipado, não, zero. Todas as despesas são inclusas. E depois você vai ter o custo de cartório, o custo de registro de imóveis, para alienar o imóvel a favor da instituição para receber o recurso, tá? Uma média hoje de custo de cartório, os bancos quando vão financiar essa despesa para o cliente, porque às vezes você não precisa tirar do bolso, né? O banco vai pagar e vai botar junto no crédito para você. O banco calcula 1% sobre o valor, né? Do crédito, geralmente, ou do imóvel. Mas a gente fala que numa média vai depender esse apartamento, quer dizer, apartamento tem vaga de garagem, aquela coisa toda. Mas uma média aí, 3 a 5 mil reais, um crédito razoável aí, botando na casa de 300 a 500 mil reais, tá? Então, falando por cima aqui para vocês, tá? Então, o que eu fiz? Dentro de 300 mil para vocês visualizarem como que funcionaria isso. Na tabela Price, a famosa tabela fixa, né? Que a parcela do início até o fim se comporta, pelo menos no momento da contratação, igual. Detalhe, quando você contrata um produto como esse com IPCA, que é o que a gente está simulando aqui, você vai ter a correção do IPCA. Então, a sua parcela pode sim, de fato, aumentar. Mas não se assuste, a gente tem várias dicas aqui da Seja Best no nosso canal de como você pagar isso mais rápido. Hoje, um crédito de 300 mil reais em 240 meses, você pagaria uma média de 3.533 reais por mês. Perfeito? Depois, você teria também a opção na tabela saque, que é a famosa decrescente. começa num valor e termina num valor menor, né? Vai caindo juros porque você está pagando a dívida, né? Então, vai diminuindo juros que você está pagando sobre capital. A diferença seria que você contrataria na saque, começando pagando 4.520, conta 3.533, como vocês podem ver aqui, e terminaria pagando em 1.322. Te daria uma economia interessante, né? Aqui de cara, sem contar IPCA, você estaria economizando aí na faixa de 140 mil reais, mais ou menos. Então, sempre que a gente fala, quando você tem renda para isso, vale a pena você contratar na saque. Não só essa modalidade, mas também outras modalidades. Ah, pra isso é ruim? Não, também você começa pagando mais caro na saque, pode se organizar e ir quitando isso. Então, galera, um exemplo aqui de pós-fixado. Querem outros valores? Obviamente, a gente vai deixar aqui um link, no final do vídeo a gente vai fortalecer isso, mas fique tranquilo, dá para fazer quantas simulações vocês quiserem, tá? Depois, galera, aqui sim começa a ser uma dica muito valiosa, né? Esse tipo de produto você tem além do pós-fixado, você fica à mercê da economia, obviamente, né? Depende dos indexadores, depende de como a economia vai andar. Você tem opções pré-fixadas. O que significa isso? Sem correção nenhuma. É exatamente o que vai estar aqui e não vai mudar uma vírgula. O pós-fixado muda. Aqui não muda nada. Você vai contratar, não importa o que aconteça com o país, com a economia vai ser a mesma parcela. Fiz um exemplo também numa taxa de 1,49, que é uma taxa média hoje que nós conseguimos, inclusive, na CJB, entregar. Também 240 meses, os mesmos valores, né? Você está olhando aqui o F, o imposto, você está olhando que você tem mais 4 mil de tarifa. E como que ficaria isso? Numa tabela price, que é aquela do início até o fim igual, você pagaria 4.920 reais por mês, início até o fim. Contra, numa tabela saque, 6.900, terminando em 1.328. Meu Deus, Gaspar, mas olha quanto isso está dando mais caro. Claro, porque aqui você está pagando uma taxa maior e nesse tipo de conta não é prevista a correção. Se vocês quiserem um vídeo olhando correção, peçam também nos comentários que a gente grava um vídeo para vocês. Então, galerinha, dando um exemplo prático de quanto que daria um crédito de 300 mil, daria mais ou menos nessas médias e com essa diferença de produtos, com essas características. São 4 etapas principais. A primeira delas, a parte de análise de crédito, onde você vai mandar a documentação para aprovar o seu crédito. Uma média de 3 dias é o que a gente leva aqui na SejaBest e que os bancos deveriam levar, mas às vezes leva mais. Mas numa média, vamos pensar o seguinte, 3 dias a prover meu crédito. A próxima etapa é avaliação do imóvel, onde um engenheiro contratado pela instituição financeira, isso é uma dúvida muito grande das pessoas, vai logo fazer uma avaliação do imóvel. Afinal de contas, o banco precisa ter a opinião de um profissional que aquele imóvel vale de fato aquilo, porque é a garantia que ele vai ter em contrapartida dos pagamentos. Junto a essa etapa, vamos para a terceira etapa que é a formalização, é feita uma análise jurídica, onde são pegadas algumas certidões de quem está contratando, certidões do imóvel, como matrícula atualizada com anusiações, negativa de débito, exemplo de condomínio, débito de PT, enfim, tem um checklist ali que é finalizado, feito a análise, estando tudo ok em relação ao jurídico, é emitido o contrato para ir para cartório, que seria a última etapa. O registro de imóvel, que é a última etapa, onde você vai levar essa documentação para fazer uma alienação, feita a alienação, é liberado o recurso. Então, numa média, falo até por prazos da CJBESH, a nossa média aqui é de duas semanas a três semanas está emitindo o contrato, mais prazo de cartório. Então, ele é muito variável, depende de cada região, depende da agilidade de você como cliente. Então, você que quer fazer um produto como esse, cara, seja o mais ágil possível que mais rápido esse dinheiro vem para você. Então, fazendo um apanhado rápido, esse é o processo para você contratar um empréstimo com garantia de imóvel. E, por último, Gaspar, sensacional, achei muito interessante, vou fazer mais umas simulações aí com vocês e tenho interesse em contratar. A partir do momento que eu tomei a decisão de fazer um produto como esse, como que eu consigo contratar esse produto? E aí, galera, vai ter dois caminhos principais. Ou você vai pelo caminho tradicional, você vai pedir ajuda para o seu banco, a instituição da sua confiança, para fazer esse tipo de produto. E, como a gente já sabe, o caminho tradicional, vai até o banco, fala com o gerente, o gerente vai ter que te atender, vai depender de toda, né? Aquela burocracia que a gente conhece, né? Não estou... Não é eu falando, a gente, de fato, é consumidor, eu também sou consumidor do mercado, obviamente, o bancário, né? Então, a gente já conhece o caminho, né? Você depende de uma pessoa que não é um especialista, mas vai acabar te ajudando e é obrigação, muitas vezes, do seu banco te ajudar. Um segundo caminho é você buscar ajuda de um especialista, né? De uma empresa, assim como a Seja Best, que vai ter não só a especialidade em fazer um produto, mas também ter mais de uma opção, né? uma melhor taxa, né? Então, existem dois caminhos, ou o caminho especializado ou o caminho generalista, né? Que é através dos bancos tradicionais. Os dois caminhos que você teria para contratar um produto como esse. E aí, galerinha, antes de finalizar o vídeo, como eu sempre de costume gosto de dar, né? Um presente aqui para vocês, a dica de ouro que eu dou é a seguinte. Primeiro, busquem, de fato, sim, ajuda de um especialista ou até mesmo se for no teu banco, veja realmente um gerente, alguém que consiga entender isso no imobiliário, que não é fácil, porque no momento que a gente está vivendo econômica, a dica de ouro que eu dou é a seguinte. Se você puder procurar um produto menos volátil, né? Um produto, por exemplo, uma taxa fixa, que, claro, entre no seu orçamento, é muito válido. Mas por que a ajuda de um especialista é a dica de ouro junto a um produto é mais seguro? Porque mesmo que você não possa no momento contratar uma taxa fixa porque a exigência é maior, exige um óbvio regularizado, suas finanças estejam equilibradas porque exigem uma parcela maior, vamos supor que você não esteja nesse momento, você esteja um óbvio não averbado, né? Sua renda não está legal, pode contratar ser um produto pós-fixado, porém, você tem que ter conhecimento ou ajuda do especialista para poder montar uma estratégia de quitação mais rápida para poder, de fato, se proteger. Por isso que eu digo, né? Sempre quando a gente fala de um produto como esse, é uma decisão muito importante. Então, não façam sozinhos, peçam ajuda, façam conta, entendam o contexto. É o que eu costumo dizer, né? Até nas coisas mais simples da vida, como cortar um cabelo, lavar um carro, muitas vezes, a gente sempre busca ajuda de um especialista, né? Imagina você contratar um produto como esse que vai impactar a sua vida se você não precisaria de um especialista. Então, essa é a dica que eu dou. Faça conta, peça ajuda para você não fazer um mau negócio e sim um ótimo negócio e equilibrar as suas finanças ou até mesmo fazer o investimento correto com esse recurso que você vai estar contratando. Então, galerinha, espero ter explicado para vocês, né? Um pouco do cenário atual de 2023. Obviamente, num vídeo é muito pouco, né? Então, por isso que eu digo, continuem seguindo a gente. Não se inscreveu no começo, já se inscreve agora aí. Vão vir muitos vídeos esse ano, a gente vai intensificar muito a nossa produção de conteúdo. Vai ser o ano o best aqui de produção de conteúdo. E aí, galerinha, para você que quer fazer uma simulação, quer saber mais sobre o produto, o valor que você tinha em mente vendo o vídeo é outro valor, vai ter um link aqui dentro do vídeo. Você linka, simula à vontade. Nosso time está à disposição para te ajudar. Vai ser sempre um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Então, galerinha, um grande abraço, até a próxima e seja best você também.